O procurador Santoro admite que os diálogos existiram, mas disse que o depoimento ocorreu no dia 8 de fevereiro. Dele participaram, além de Santoro e Cachoeira, o procurador Marcelo Serra Azul, um delegado da Polícia Federal, já como Santoro, um advogado de Cachoeira e a mulher dele. Na fita, o procurador Santoro se mostra preocupado com o adiantado da hora. Eram três horas da manhã. Diz a Cachoeira que seu superior hierárquico, o procurador Cláudio Fonteles, costuma chegar cedo ao trabalho. E se o encontrasse ali, poderia estranhar a reunião e veria um subprocurador-geral da República empenhado em derrubar o governo do PT.